Esse aí nasceu, mas ele veio de lá pra cá, ó, bateu de frente, ó, dormiu, agora só anda um reloz. Bora, Landraga, vem pra cá, Landraga, fazê a calcinha. Mas nem sangu, não, homem, não sangu não, parece mesmo, tem sangue aí. Tá cantando aqui, Landraga, o que houve, ó, tá caído lá, Landraga? É, um bagaceiro, tá sendo médica querida. A destruição foi grande. O braço duplo foi tudo pra cá do caralho. Hã? Olha o cabelo que duplo foi. O carro aqui é a moto do mesmo, né? Aqui, ó, o pneu da Hilux ali. Olha os tempos que eu queria, né, Madraga, tá lindo. Aquela, aquele carro ali, não preste a moto, né? Ó, tem nada pra gente aproveitar, nem um relógio, tá? Nem sai do barco. Eita, Galego. Tá saindo o vídeo, Galego. Pode sair mesmo. As conversas. Olha o filtro de óleo. Não, aí é como diz o Matuto, o caba da Equatoria escapou fedendo. Ah, tá. Tá aqui, ele sobrou com a briga. Ó, olha aqui, ó. Ó, esse aqui é o filtro, ó. O filtro do carro. Galego, ele já riscou, mas agora vocês põem o pé do pau, ele tinha morrido. E morrido. Ele dormiu aqui, ele já veio dormir. Já acabou, não pega o pau, ele tinha morrido. Vinha de Floriano. Ficou uma bagaceira pior. Tá bom, lá. Olha lá, bota ele no canto do carro ali, pra ver o que ele dá. Vamos parar bem perto de nós, né? Sim, Galego. Bora, tá já fora, né? O que ele já vai dar a sua? O que ele foi maior? O que ele já vai dar a sua? Ó, a cara ainda fez o primeiro que ele ia morrer. Olha lá. O negócio do pneu branco aí foi no fogo, cara tirando. O que ele já vai dar a sua? Poisid. O negócio do pneu branco aí foi no fogo. O negócio do pneu branco aqui foi no fogo à porko. Você tira a sua frente, Satanás e cara. O negócio do pneu branco aí foi no fogo prática. Obrigado.